Por vários motivos, as ruas de Pompeia passavam grande parte do tempo inundadas, seja por dejetos, seja por água que os próprios moradores jogavam para limpar as ruas, com até mesmo água de chuva. Então o que acontecia é que era comum as ruas em si ficarem como se fosse um pequeno rio, um pequeno córrego, e para evitar que as pessoas molhassem os pés, tinham essas espécies de pontes aqui, essas pedras que se pisavam para poder atravessar de um lado para o outro. E, além disso, essas pedras também tinham um espaçamento para grão, para que as bigas pudessem passar por ali sem bater nas pedras. Algumas curiosidades aqui de Pompeia. Outra coisa interessante, está vendo essas pedrinhas brancas aqui entre as maiores? Essa é uma espécie de olho de gato. Foram colocadas aqui com a ideia de refletir a luz da lua, a luz de lamparinas, para ajudar o pessoal a transitar melhor por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto